Todo aquele aparato de terrorismo não tem nada a ver com o Islão, de maneira nenhuma. Os que fizeram aqueles atentados, fizeram em nome do Islão. Mas o Islão não permite que se possa matar algumas pessoas, sejam elas culpadas ou não, não permite que qualquer pessoa possa matar outra pessoa. Abdul Rehman, muçulmano nascido em Moçambique e há muitos anos a viver em Portugal, não tem dúvidas. Não devemos confundir o Islão com o terrorismo, mas quando este representante da comunidade muçulmana do Porto olha para o Charlie Hebdo, sente-se incomodado com o que diz serem insultos à religião. Para nós, os muçulmanos, uma página destas, que aliás o jornal vem publicado com as figuras do profeta e muitas vezes de uma forma insultuosa, não como esta, mas de uma forma insultuosa nas outras eleições, para nós tem um sentimento de revolta. Mas nós revoltamos-nos com o próprio coração. Outros revoltam-se de uma maneira errada, é verdade. Abdul está preocupado com a situação internacional, nomeadamente na Europa. A questão da Palestina já deveria ter sido resolvida. Para já, devemos todos temer o pior. O pior ainda pode acontecer porque há de um lado e do outro há uma provocação e do outro lado continuam a haver reações violentas. E esses dois caldos acabam por coerir e acabam por obter grandes, grandes repercussões a nível mundial. Nesta entrevista, este muçulmano alerta para possíveis ameaças para Portugal, mas sempre vindas do exterior. E portanto temos uma grande convivência, uma grande história de convivência e somos portugueses. E nós queremos continuar a ser portugueses. E portanto, aqui em Portugal não deverá haver grandes problemas sobre isso. O problema que poderá haver é alguém que venha de fora, de um país qualquer, e que possa vir fazer mal. Mas isso será uma pessoa de fora. Mas nós também estamos atentos. Num misto de emoções, este muçulmano português ainda tem esperança no futuro e apela à tolerância.